E aí pessoal, beleza? Só para lembrar, esse vídeo que vocês estão assistindo agora é a segunda parte de outro vídeo. Então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, tem um card aqui em cima, está desse lado ou desse lado. Vamos lá dar uma olhadinha, o link está também aqui na descrição para vocês, certo? Então é isso aí pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, então não esqueça, comente nem que seja uma vírgula, deixe o seu like e se possível compartilhe com seus amigos. Valeu e vamos ao vídeo! Olha só, uma Ferrari 355, gente, foi vendida, tá? Por 60 mil dólares, está interassa, interassa, interassa. Aqui ó, vendida por 60 mil, ano dela 97, Ferrari 355 Spyder 3.5, 375 HP. Queria abrir ela aqui, não sei onde abre ela. Fica aqui por baixo, aqui ó, está trancada, está trancada. No interior dela. Até a gente estava falando ali, eu e o Gui agora, sobre ela, esse carro aqui era utilizado assim nas máquinas de fliperama. 355 Spyder. Tem uma galera aí que eu acho que da faixa da minha idade, dos 30 anos, também utilizaram esse carro aqui no jogo bastante. Maquinassa, né? É amarelinha, tem que ser. Top. Monstrass, que é um Challenger SRT com mil cavalos. O Gui vai abrir aqui pra te dar uma olhada. Olha só, vamos ver como é que é isso aqui. Vamos ver o motorzinho do Monstr. Remi. Então o Remi já dá uma diferença boa. O Remi trocou a polia, está vendo? Tu já teve uma, né? Então tu já conhece o que foi trocado. Ele trocou a polia pra deixar mais forte. O laranja da Remi, isso aqui é tradicional da Remi, esse laranja. Por isso eles pintam um bloco dessa cor. Ah, certo. Tem um padrão. O Remi pode trabalhar em 4 cilindros e 8 cilindros, né? É, 4 e 8. Pode ser 4, não sei. É, quando ele está embaixo, a rotação parece que ele toca pra 4. Isso. Pra economizar uma gasosa. Ó, o Brembo. Olha aqui, olha. A entrada de ar dele, precisa tanto ar pra entrar, eles furaram o farol. Caceta. Olha só esse farol aqui aberto, gente. Pra entrar mais ar ainda. Esse aqui é um monstraço, gente. Mil cavalos. Foi oferecido 55 mil dólares nele. Interior você já conhece, né? Eu já fiz vídeo sobre esse carro aqui. Um caramelo no interior. Ele chama essa cor de serum. Serum? Serum, que é a sela do cavalo. Ah, ó. Olha só. Falei pro pessoal, como é que tu conhece tanto de carro? Vamos lá. Não tem mais o que fazer de YouTube. Bastante YouTube. Gente, isso aqui é um monstro. Mil HP é demais, gente. Um desse no Brasil não teria como ter, né? Eu ia fazer o consumo do que no Brasil? Não, não ia fazer nada. Ele vai colocar no Brasil. É um garagem. Só de tanto de você pedir pra que eu mostrasse um Fusca. Só que esse aqui já foi vendido, gente. Esse aqui é um 57 Volkswagen Beetle. Que é o Fouqueta, né? Com roda gaúcha. Roda gaúcha. Interior dele vermelho, ó. Não tá falando de preço aqui. Não tá falando de preço. Porque o carro foi vendido. Então eles não informam o valor de venda dele. Gente, inteirinho, inteirinho, inteirinho. A porta bateu com o lado dele, sim. E é conversível. Aham. Olha só. Vendido. Pra galera das Lamborghinis. Olha só que máquina. Uma Hurricane 2018. Só que esse aqui tá personalizado. Então é um kitzinho diferente. 2018 Hurricane Spider. Olha aí que monstro. Foi oferecido nela 175 mil dólares e não foi vendida. Eu não gostei muito do detalhe laranja, tá? Tem muito detalhe laranja. No interior dela também ela tá trancada. Então eu não tenho que mostrar pra vocês ali dentro. Eu vou entrar e mostrar e tal. Mas, ó. Esse aqui é um monstro. O ronco dela é lindo demais, gente. Aí, ó. Here it can. Fibra de carbono. Fibra de carbono. O carro é um monstro. Esse aqui é pra quem pode, né? Pra quem quer. Aí. É linda, né? Baixinha pra caramba. Curte só. Pessoal, tem muitos carros aqui. Como eu falei pra vocês, não tem como mostrar tudo, tá? Mas vocês podem ver que são vários, vários locais onde tem vários carros por aqui. Olha só. Mais um Demon ali. Esse aqui é um Rolls Royce 2001. Eles pediram... Pediram não, não. Não, ofereceram 90 mil dólares e não foi vendido nesse carro. Tá somente com 12 mil milhas. Rolls Royce. Isso aqui é uma máquina. Um carraço. Carro totalmente executivo isso aqui. Espaço aqui atrás. Bom. Tá trancadinho. Aí, ó. Só como eu falei pra vocês, são muitos carros. Não tem como mostrar tudo pra vocês. Senão eu ia ficar aqui eternamente gravando, gente. É impossível. Outro dos carros de Magnata. Olha só. Um Rolls Royce Phantom. Não, não. Esse aqui não é um Phantom, não. Rolls Royce. Rath. Rath. 6.6, 624 HP. Esse aqui é uma máquina. Pra mim, é um Phantom isso aqui. Eu não conheço bem do Rolls Royce, gente. Olha só o interior dele. Um traço. Esse aqui é um monstro. Rodaço. Tudo. Olha só que máquina. Esse aqui é uma máquina. 681 cavalos. Essa aqui. Maquinaça. Só que o preço dela foi oferecido nessa Ferrari aqui. Deixa eu ver o preço que foi oferecido nela. Ah, não tá informando. Ano 2012. É 651 cavalos. E já esse aqui. Rolls Royce. Esqueci de mostrar pra vocês o valor que foi oferecido. Foi oferecido 150 mil dólares como lance máximo. E a pessoa não aceitou. 2014. Olha só a frente dele. Alta pra caramba. Ah, já que você tava pedindo carro caro. Olha só esse Aston Martin. Inclusive tem um inscrito aí que tava pedindo o vídeo do Aston Martin o tempo todo. Outro dia eu vou fazer um vídeo bem completo sobre um carro. Não digo desse carro, tá? Esse aqui vai ser difícil. Mas foi oferecido 700 mil dólares nele. Tá somente com 35 mil milhas. 2018 Aston Martin Vansky-Zagato. 580 HPs. Olha só que carro. Olha só que carro. Oferecido 700 mil dólares e não foi vendido, gente. Interior. Ford. Demais, né? E olha ali, ó. Uma F40, né? Essa aí tá com preço ou não, Gui? Não. Essa barata, ó lá. Milhão e 350 e não foi vendida. Foi oferecido 1 milhão e 350 nessa aqui. E não foi vendida. Não aceitaram. 728 HP, gente. Esse é um carro raríssimo. Tanto é que vocês podem ver ali, ó. O Aston Martin e vários outros carros sem nada aqui circulando. Só que a esquema 92 Ferrari F40. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui. Foi oferecido 1 milhão e 350 dólares. 1 milhão e 350 mil dólares nesse carro e não foi vendido. Caramba. Caramba. Olha só. Olha só o carro. Fala sério. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. 2014 Ferrari La Ferrari. Carro híbrido da Ferrari. Foi vendida. Não tá informando o preço. Olha só as assinaturas ali. Do pessoal que trabalhou em cima do carro. Galera, esse carro aqui foi... Quanto mais ou menos que você acha que vale um carro como esse, Gui? 3 milhões? Olha só, gente. Fala sério. Fala sério. Coisa linda. Olha só aqui os retrovisores dela. Isso aqui é de máquina demais. Uma errada aqui. Até o Gui tava olhando aqui. Agora eu chutou errado, Gui? Ele chutou 3 milhões nessa aqui, tá? Só que essa aqui foi dado o lance de 6 milhões e 100 mil dólares. E não aceitaram. Galera, essa aqui é uma 2016, tá? 2016 Ferrari La Ferrari Aperta. Olha só. Essas aqui, elas tão até circuladas aqui. Porque você pode ver que é um carro bem mais exáutico. 70. Desde... Comemoração de 70 anos. Desde 1947 a 2017. Então, esse aqui é muito carro, gente. Esse aqui é muito carro. Olha só. Uma V8 Biturbo. Mercedes. Olha aí. GT. O ronco dela. Não dá pra vocês ouvir bem aí. Olha só, gente. Esse aqui, ó. Uma 65 Ford GT Competição Protótipo Roadster. Olha só. Fala sério. Sabe quanto foi oferecido nesse carro e não foi aceito? Vou dar um zoom aqui pra vocês, tá? 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, galera. Pra esse carro aqui. E não aceitaram o lance. Olha só. Carro de 10 milhões. E ele ali, o motor. Eles botaram à disposição aqui. Galera, fala sério, né? 10 milhões, gente. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Curte só a máquina. Mas eu não... Um carro desse aqui é pra um carro exótico. Eu, se fosse pra comprar um carro assim, que fosse o meu gosto mesmo, seria muito mais de ir nessas bichinhas assim. Eu sou mais de carros mais modernos, mais tecnologia. Mas esse aqui é um carro muito exótico que... 10 milhões e não foi aceito. Então você tem noção do nível que eu tô falando, né? Um 67 Shelby GT500 Super Snake. Só que esse aqui foi vendido. Então tá sem o preço aqui. Não informa qual o preço que ele foi vendido. Mas é pra quem curte o GT500. É uma máquina. Como eu falei, fez muita história. Esse aqui já foi vendido, ó. Não dá pra você comprar mais. O papelão tá rolando, pessoal. Você consegue escutar aí? Olha só. É muito rápido os caras falam, né? Fala sério. A gente tá passando aqui ainda. Vê o que mais tem pra mostrar pra vocês. Como eu falei, tem muitas coisas. Mas não tem como mostrar tudo. Olha só, gente. Tem todo esse outro lado aqui ainda. Esse pavilhão inteiro aqui, ó. Só com mente com outros carros. Dentro, ó. Olha só. E esse aqui. Pantera GTS. 1987. Esse carrinho aqui, ó. Tá aí. E o valor foi oferecido 180 mil dólares. E não foi aceito. Esse Pantera aqui, ó. É diferente. Com certeza fizeram pra dar aquela carinha de Porsche, assim, de concorrência, né? Sim. É isso mesmo. Não, olha o ano dela. Pois é? 2017. Que carro que eles faziam com essa cor em 87? Com esse look? Com taxa. Qual? Com taxa. Eles estavam naquela mesma época fazendo ela? Sim, sim, sim. Eles faziam pra competir. É bem chamo, bem chamo. Eu achei muito similar, assim, ao Porsche. Até pela saída das rodas, assim, ó. O estilo da roda e tudo. Nossa. Monstraço. GT5S. Outro mitão aqui, ó. O Ford GT. É no 2006. O carro tá zero. O carro literalmente tá zero. Foi oferecido nele 275 mil e não venderam. 5.4, 550 cavalos. Olha só. Roda bonita. Parece zero quilômetro, gente. Esse carro literalmente parece zero quilômetro. E aí? Só o interior. Carro tá zerinho. Literalmente carro tá zero. Olha ali. Até o adesivo no Ford GT do volante. O cara cuidava muito. Queria ver se tinha milhagem. Olha o cara que queria um estimado em torno de 300 a 350 mil dólares. Então foi oferecido 275 mil e não venderam. Maquinaça. V8. O pessoal do leilão aqui abriu pra mim. Dá uma olhada. Olha só. Curte só o interior, gente. Cheirando novo. É zero. É zero. Isso aqui é zero. Tá cheirando novo ainda. Tá até com uns plásticos ali, ó. Então, é brand new, esse one? Yes. Uau. 2006. Brand new. É, gente. É zero quilômetro. Nunca andaram com carro mesmo. Então, como eu falei pra vocês, não tava errado. Zero quilômetro. Monstro. Qual galera aí? Fala aí pra mim. Qual desses vocês comprariam? Se fosse a opção, assim, de dinheiro infinito, né? Se tivesse aquele hackzinho do dinheiro infinito. Ele faz em torno de 13 a 21 milhas por galão. É dinheiro pra caramba, né? E olha só. De fábrica, preço normal, 161 mil dólar. Porém, é um carro muito raro. Vocês podem ver aqui o estilo dele. O restauramento dele tem que ser top. Foi oferecido 275 e não venderam. Então, você tem noção aí do que que é, né? Olha só esse carro. Parece carro do Batman, gente. Não conheço esse carro mesmo. Espaço pra duas pessoas. Muito diferente. O carro bem esquisito mesmo, ó. O estilo dele. E é gigante, tá? Esse aqui, pra você ter noção, é o de R8. Do lado dele, olha só como esse carro é grande. Esse carro é gigante. Tramontana GT 2017 5.5. Um preço médio de 300 mil a 400 mil dólares. Olha só. É um carro do estilo Batman mesmo. Ficou diferente pra caramba. Olha só. Carro muito diferente. Estilo dele, Tramontana. Diferentaço. Já esse aqui é um Audi R8, né? Eu já gravei vários vídeos. Motor V10. 2014 esse aqui, se eu não me engano. É modelo 2014. Quer ver? Olha aí, ó. 2014 R8 4. 95 mil dólares. Foi oferecido e não foi vendido. Mas já se tornou simples, ao meu ver, assim. Olha uma Lamborghini Diablo. Lamborghini Diablo VT. Isso aqui é a Lamborghini Diablo, né? Vamos ver aqui. É a Diablo. 1999. Olha aí. E essa aqui foi oferecida 240 mil dólares e não foi vendida. Ó, 240 mil dólares e não foi vendida. Máquina. É muito motor, gente. É muito motor. 5.76 velocidades. Tá aí, ó. 523 cavalos. Olha só esse aqui. Esse aqui é um Acura. 170 mil foi oferecido nele. Modelo 2017 NSX. Só que esse aqui é um modelo novo. O NSX é um carro bem conhecido aqui. Só que esse aqui já é um modelo novo. Inclusive, eu acho que eu já vendi um NSX. Só que mais antigo. Não como esse. Bem mais antigo. Olha só. De fábrica. 201 mil e 200. E lembrando, tá? A Acura é a primeira linha da Honda. Então ele utiliza muita coisa de carros da Honda mesmo. Então isso reduz muito o custo. Então a manutenção é bem mais em conta. Como eu falei, foi oferecido 170 mil dólares e não foi aceitado. Ó. 3.5... 570 e 3 cavalos. Aqui já tá com o olhinho brilhando, ó. Olha só. Zero quilômetro, gente. Tá com as proteções tudo ainda no carro. Fibra de carbono aqui em cima. Você viu os custos? Não. Ó. Freio nesse carro custou 10.600 dólares. Uau. Só o sistema de freio. A fibra de carbono... Ah, foi adicionais que foram colocadas. Tá vendo o que deu o carbono aqui? Sim, ali, ó. Não adicional. De fábrica. Ah, ó. Esses kitzinhos de fibra de carbono... São opcionais. São opcionais. 6 mil dólares. Uau. Esse teto de fibra de carbono foi... 9 mil, acho. Não, foi 9 mil esses kits. Foi 6 mil a teto. 6 mil só o teto assim de fibra de carbono, pessoal. Fala sério. Sistema de freio dele. Mas é um NSX. Carbono. Uau. Aí roda 19. Mais a frente bonita, né? A Acura, eles têm esse sistema assim, ó, de trabalhar sempre com modernidade. É a Honda, né, gente? Então, olha aí. Olha aqui, pessoal. Esqueci de mostrar nesse mesmo carro aqui no Acura. Olha só o motor dele. Só que aí, a gente estava até comentando. Eles deveriam fazer o motor mais exposto, né? Deixar o motor assim mais aparente. Esse é o número de série dele, ó. Olha só. Aqui parece que eu estou preparando para entrar num octógrafo. Um octógrafo pra lutar. Olha só. Curte só, gente. Aqui é a parte do leilão mesmo. Como eu mostrei para vocês lá, naquela hora era um pedaço só por vídeo. Mas aqui é a parte do leilão em si, ó. Olha lá aí vai o Gui. É viciado em motores. Ele tem nove motos, pra vocês terem noção. Então, pra quem curte vídeos aí de moto, carro, aí tem bastante coisa aí que a gente vai fazer em parceria. Olha só. Muito legal. Uau, o cara fala muito rápido. Olha lá em cima. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós estamos morrendo da fome. Olha aqui. Chega a estar branquelo? É, quase. Os meninos ali, ó. Já estão até pra trás, já desmaiando da fome. Mas é isso aí, galera. A gente vai lá bater um rango agora. Estou sabendo que minha esposa fez uma maionese. Os meninos vão comer fora. Mas eu estou indo pra casa que se não, minha esposa, ó. Mata. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal aí embaixo, no botãozinho de vermelho. Tá vendo aí? Achou? Então, beleza. Só dá um cliquezinho nele aí e vem muita novidade aí pela frente no canal. Até mais. Valeu e tchau, tchau.